Sim, depois foi com o Rodrigo. São do Carlos, lá com a linha de olhos, ou não os quis, pronto. E eu pensei que o Rodrigo já está lá nas obras, porque devem ser mesmo para proteger os olhos. Mas não os quis, há uns cães, pronto. E então pode ser que o Rodrigo seja bom.